Já que love it you ain't, when it's old, nigga Se tata sangue é pra changer Desde o passe eu vou ver se ver na fé novela No mundo vai ser a esse que me faz na novela Quando o cliente é toda a divisão, eu Tata sangue é pra nascer Tata sangue é pra viver Tata sangue é pra changer É, é que tu me's libera Diz que qu'est qui? Não que fico de nois de juros ou de juros São catástrofes num mindier Navertis é pra viver Navertis é pra viver Porque isso tem tempo que não passa e traga Me diz, lida é perda pra viver Não pode ser Se tata choc basa e perdura ou não Eu acredito que tudo é fláforo isso é pragar Tata sangue é pra viver Já que eu vou ver se ver na fé no lugar Eu la claro é pra ser Que eu vou ver se ver na poubelle Como os sentidos Ou a lei de nós am ak ou tirou a fãs de você, ganhou de forma de, ganhou a fãs de fãs de você, ganhou de madame e pediu-sou-dou para comer. Mesdurias, não é milionais, que você maltrite, todas as qualidades, problemas de barril, devemos guardar para a jogo. Ganhou todo mundo que não quer mamãe, que não quer papá, que não quer dizer. E te todo mundo quer comer, não a gente quer falar, vamos dizer a verdade, não é um pacoteiro, E aí, olha que isso! C'est tata sangue que o mundo pode mudar Desde os dias passados, eu vou ver se ver, eu vou fazer uma nova Eu vou fazer uma nova, eu vou passar a esse aqui, eu vou fazer uma nova Eu vou esquecer toda a divisão Tata sangue, o país vai marchar Tata sangue, o país vai crescer Tata sangue, o país vai mudar Tata sangue, o país vai mudar Eu vamos falar, não precisamos para fazer um país vai mudar Para nos visitedes, nos vados, para toda a nossa Unidade Não sirve, não vencemos no ganho de 400 mil Para que meu filho, o pai, se cria para toda a sua vida Para fazer um país vai mudar, para toda a nossa Unidade Para que meus amigos vamos fazer uma nova, eu vou fazer uma nova Para todo mundo, para que seu país vai ficar bem Para que você tenha uma partida de um país inégal Não é bom, 100 mil, não é uma partida inégal É porque nós vamos fazer um trabalho para fazer Para que todo mundo seja bem, para que você tenha um centro Para que você tenha um gasto em português Para que você tenha um país a comer Para que você tenha um sangue Para que todo mundo seja valente Para que todo mundo seja bem 100 mil, não é bom para que você tenha um sangue Jack Love, Négo, que passa a me fazer cria Que meu filho, bebê Me pode fazer, négo, se tem uma desão Minha está tomando na viola, Négo Jack Love, Négo, Téa, Négo Attention, Négo Se tem um sangue, que eu tenha um sangue Mais o passado é um velho, que eu tenho um velho Meu heartSD érata e sim, quem vive, meu mal A gente é tudo mais n dice o Oh, é Cratação o país a marcha Cratação o país acinda Oh, é Cratação o país a muda Oh, é Hoje D. Eu quero ouvir todo o meu coração Eu quero ouvir todo o nosso país Em esquecer todo o passado O país tem que mudar, o país tem que viver Tem que viver O país tem que mudar, o país tem que viver O país tem que viver Tudo I canar, o país tem que viver Tudo ao meu coração Eu cantar ar nesseician Algunas pessoas de nos gêneram Eu não , o país tem que viver Eu quero me dizer... Eu acho que o país tem que viver Eu nãoitute o seu tempo Eu posso nos thirstos para変á? Eu sou o trabalhador CEPU a nossa trabalha para nós, para o seu público de vã Nós precisamos de escola, de educação para nos levantar CEPU a nossa trabalha